Hoje de manhã fui acossado por três homens que carregavam a cabeça de uma pobre alma em uma estaca. Confundiram meu uniforme por uma marca de nobreza e exigiram que eu gritasse vida longa república para provar minha lealdade. Suponho que distribuir insígnias tricolores esteja fora de moda. O que fizeste? Eu gritei vida longa república. Um homem de princípios. A vida é mais valiosa do que a dignidade. Mas é isso que acontece quando se entrega o governo a lunáticos famintos e o exército a selvagens com sede de sangue. Ruim. Queria atribuí-lo a alguma unidade em que ficasse fora do caminho. Mas ele redefine o termo amigos poderosos. Ele é intocável. Mas tu sabes onde posso encontrá-lo. Correm rumores no quartel de que ele e seus comparsas planejam marchar sobre o Grand Châtelet hoje à tarde. Se ele sofresse algum acidente, poucos franceses sofreriam. Minha carreira certamente não. Bom, praticas os teus discursos. Se vô 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 vô... Aqui, rapazes! Encontre-me o carcereiro! Aqui, rapazes! Aqui, rapazes! Mãos onde eu possa ver. Monstros! Filhos da puta! Silêncio! Deus do céu! Pegaram uma árvore? Filhos da... Sem truques. Isso é desu... Te baixarei onde está... Hum, estranho. Eu te encontrarei e te matarei. Peguei-te. É sim, Messie. Eu não sei com qual unidade tu serve, mas... Podem me agradecer indo às muralhas e impedindo essa matança. Vim, Messie. Basta! Eu vi só desculpa aí. Ah! 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 Puta que pariu! Que sujeira! O que fazemos com os corpos? Ah! Deixa eles. O que estamos esperando? Mas... A palavra? Que sujeira! Que sujeira! Ah! Por que eles... Outro? Pô te pegar, maldito! Ah! Tu é ftaxido! Aguenta aí, homens! Portai-os! Protege-os, prisioneiros! Morta os traidores! Acerta onde vão! Irme! Segurei a posição! Mereci de te perder o som em todos da sua larga. Descanse em paz. O que é agora? Onde está o vião? Vai do inferno! Morre! Morre! Olha, vigia, seu irmão veio fazer uma visita. Parado aí, cidadão. E agora, para o que você quer? Uma pera aí. Um bagaraço nisso. Se tem desordem de nos retirar deste salão, também deveis ter autoridade para usar a força, pois não nos renderemos a nada menos que paionetas. Ah, mas administrar é governar, governar é reinar. Eis a essência do problema. Senhor Mirabou? Patético, não é? Certamente, a França merece mais. Como é? Palácio de Luxembourg. Ui! Limpa tua bagunça, está na hora! Eu disse que conseguiria fazê-lo falar. Fizeste bem, capitão. Marie? O preço do trigo está mais alto do que nunca, grão-mestre. Os agentes estão a postos para desviar os carregamentos para as docas. Eles aguardam o teu comando. Bom. Mata-os de fome. Por meio da fome, eles verão a verdade sobre seus mestres. Mas faz-o aos poucos. O que estás pedindo levará ao menos um ano, grão-mestre. Se não, dois. Ah! 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 Obrigado.